Para percebermos o resultado final do tutorial de hoje, vamos começar por explicar o objetivo final. O objetivo final é chegar a uma modulação em 3D deste estilo, em que vamos buscar fotografias tiradas num determinado local a um edifício e projetamos esse edifício em 3D, utilizando as fotografias como método auxiliar. Eu vou começar por criar um novo share no SketchUp e antes disso vou explicar o que é que eu fiz como trabalho de campo. Basicamente eu tirei 3 fotografias precisas com determinadas características a um edifício nos arredores de Braga, concretamente o apiadeiro de Tadim nos arredores. E aquilo que vamos fazer vai ser criar um modelo 3D a partir destas 3 fotografias que foram tiradas estrategicamente desta forma. Eu desloquei-me para um local onde pudesse ver pelo menos duas fachadas deste edifício. Essas fachadas têm que ser perpendiculares para aquilo que eu vou explicar a seguir funcionar. Depois também existe aqui uma situação que é a seguinte. Nós temos que ter aqui uma aresta comum às 3 fotografias. Eu tenho aqui uma, duas, três arestas. Se eu for para a próxima, verifico que há uma delas que eu deixo de visualizar, que está aqui por trás. Continuo a ver esta e esta. E aqui, portanto, eu estou a ver esta e esta, mas deixei de ver a outra que está lá atrás. Ou seja, esta aresta é a única que é comum às 3 fotografias. Isto é importante porque vai influir na escolha daquilo que será o meu ponto de inserção deste modelo. Portanto, que será o ponto que será a origem do sistema de coordenadas que eu vou utilizar no SketchUp. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar exatamente por esta imagem que é onde o sistema de coordenadas anda aqui no meio e eu tenho um plano para um lado e outro para o outro para poder continuar a trabalhar. Vou apagar este elemento que aqui está e vou a File, faço Import e agora aqui tenho as minhas 3 imagens. Eu, se elas não me aparecerem, eu posso mudar aqui e colocar All Support Image Type. Portanto, nós podemos usar todo tipo de imagens. Que tipo de imagens podemos utilizar? BMP, JPG, PNG, PSD, TIFF e TGA. Portanto, são os formatos de imagens normalmente utilizados. E depois podemos importar estas imagens de uma de três formas. Uma é como imagem. Portanto, ficaria colocada num local qualquer. Como textura. E aquele que me interessa neste momento é New Matched Photo. E eu vou selecionar aqui. Seleciono a imagem que me interessa, que neste caso será então esta do meio. Faz import e vou passar ao meu ecrã com este aspecto que aqui está. Parece extremamente confuso, mas vamos tentar dar aqui uma ordem para tentarmos perceber o que é que nós estamos a ver aqui. Basicamente, o que nós vemos aqui é o nosso sistema de coordenadas. Temos aqui o eixo azul, que corresponde ao eixo do Z. Temos o eixo vermelho, neste sentido. E temos o eixo verde. Portanto, até aqui, nada disto é novidade. E depois, em conformidade com estas linhas que aqui estão, esta e esta, que eu vou utilizar para calcular os pontos de fuga desta fase. E rodar o sistema de coordenadas para ficar o plano formado pelo eixo vermelho e o eixo azul alinhado. Portanto, paralelo a esta fase do edifício. E tenho também aqui uma linha verde e outra linha verde, que eu vou também alinhar por orientação destas linhas que vão ligar a um ponto de fuga. E que, por sua vez, vão fazer com que o plano desta fachada seja paralelo ao meu eixo verde e azul. Neste caso, até nem é paralelo, vai ser mesmo coincidente, porque eu vou pôr o sistema de coordenadas neste ponto que aqui está. Já vai ficar assim provisoriamente e depois vou tentar arrumá-lo o melhor possível. E agora, o que é que eu vou fazer? Portanto, se repararem, se me afastar, não vou afastar tanto, mas o ponto de fuga do eixo azul está lá em cima. É o terceiro ponto de fuga desta imagem. Tenho aqui um dos pontos de fuga que eu também posso ajustar. Estão a ver? E aqui o outro dos pontos de fuga que também posso ajustar. Mas eu vou calcular a localização daqueles pontos de fuga de uma forma correta. Arrastando. Estes pontos destas linhas. Claro que eu posso aproximar um bocadinho mais. A precisão é um bocadinho relativa, porque começamos a ver aqui a pixelização. Não estamos a trabalhar com imagens vetoriais, com fecheiros vetoriais. Estamos a falar com fecheiros raster. Aqui deslocar um bocadinho mais para baixo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar esta linha e esta, o melhor possível, por dois elementos da fachada que sejam paralelos à base. O de lado de cima já estava. E agora, fazemos também ao de baixo. Dicas para trabalhar nisto. A primeira situação é tentar afastar o máximo possível um ponto do outro da mesma linha. Isto porquê? Porque se nós aproximarmos muito, o que vai acontecer é que, à mínima deslocação, temos aqui logo um desfazamento enorme. E o mesmo não acontece aqui. Quase que nem se sente que estamos a mudar o sistema de coordenadas. Segunda dica diz respeito à forma como tiramos esta fotografia. Devemos terem atenção que a fotografia que nós tiramos deve estar livre de objetos em frente. Quer seja, pessoas, que não são objetos obviamente, mas árvores, outros edifícios ou todos os elementos que podemos colocar aqui em frente, são de evitar, caso contrário, vamos ter estas projeções nas fachadas dos edifícios, o que tira um pouco do realismo que pretendemos dar ao nosso modelo. A outra grande precaução é evitar usar a base do edifício como alinhamento para esta linha. Em primeiro lugar, ela vai ficar coincidente com o eixo. E depois, o que acontece normalmente é que este tipo de edifícios tem na base, por vezes, jardins, vegetação e muitas vezes até não são planos. Portanto, temos que terem atenção que podemos ter esse problema. Portanto, afastar o máximo, escolher elementos das fachadas que estejam o mais afastados possível e, se possível, que não façam parte da base. Portanto, também a precaução de colocar esta linha o mais afastado da de cima possível. Portanto, quanto mais afastadas tiver uma da outra, mais rigor, em princípio, teremos. Cá está. A escolha recaiu, normalmente, como puderam verificar, onde há uma grande transição entre um claro e um escuro, porque essa transição é muito mais evidente. E, então, já temos aqui o nosso sistema de coordenadas definido. A partir daqui, clicamos cá fora. Deixa de nos aparecer aquele reticulado, os pontos de fuga e tudo mais. Se eu quiser, posso rodar e, se repararem de rodar, a imagem desaparece. A partir deste pode causar muita confusão a quem está a iniciar, mas nada de dramas. Basta clicar aqui na cena que foi criada com base na fotografia, que é criada automaticamente. Lá colocamos a imagem e ele vai nos gerar automaticamente uma cena. Então, o que é que eu vou fazer agora? Basicamente, vou desenhar sobre a fotografia. Vou clicar aqui primeiro na origem, desenhar uma linha por aqui acima até ali. Agora, vou desenhar para ali, para baixo até a base e fechar. Vão ver quando eu clicar aqui o que vai acontecer esta fachada. Basicamente, fiquei com um plano sobre esta fachada. Se eu fizer um órbito, vão reparar que eu tenho um retângulo na vertical. que eu posso depois modelar criando o volume do edifício, utilizando a ferramenta Push & Pull. Seleciono esta face e vou projetá-la até ali. Cá está. Portanto, a partir deste momento, eu tenho um paralelo aqui. Agora, o que é que eu vou fazer a seguir? Vou tentar obter a cornija e o beiral deste telhado que anda aqui por cima. Isso é uma operação complicada, porque eu não tenho muitas referências. Então, o que é que eu vou fazer? Vou começar por desenhar. Eu vou simplificar bastante o desenho, para não perder aqui muito tempo a fazer este vídeo. E vou desenhar na vertical, de acordo com este eixo. E agora, de acordo com o eixo verde, um triângulo que fecho aqui. Portanto, a partir deste momento, eu tenho um triângulo que me vai servir para definir a minha cornija e o meu beiral. Como podem ver, ele tem, no entanto, um problema. Ele não faz 45 graus, como era suposto. E foi isso que eu utilizei. Portanto, eu utilizei como matriz este encontro deste beiral com este. Portanto, esta linha devia estar a 45 graus desta base. Mas, não faz mal, vai nos dar aqui um problema, mas vamos ver como é que eu vou resolver. Vou indicar a ferramenta de seleção. Seleciono com duplo clique esta parte de cima do meu sólido. E agora seleciono a ferramenta Push and Pull. Peço desculpa, Follow me. E agora seleciono o triângulo e ele vai gerar a cornija em volta de todo o edifício. O que é que eu faço agora? Vou fazer com a ferramenta Push and Pull. Vou elevar até ali aquela parte do edifício. Vou só apagar estas linhas que vão aqui aparecer. São quase imperceptíveis, mas estão lá. Já está. Vou voltar à fotografia. Portanto, carrego aqui na cena que está existente. E aqui eu começo então a reparar no problema que eu tenho neste caso. O que é que eu vou fazer? Vou mudar para esta vista e vou fazer duplo clique sobre esta plataforma. Para selecionar a plataforma e também o seu contorno. E agora com a ferramenta Scale, vou abrir mais um pouco este retângulo. O que é que acontece? Se eu clicar aqui e abrir aqui para fora, ele só me faz o Scale do lado de lá. E eu quero o Scale em volta de todo o edifício. Então o que é que eu vou fazer? Vou carregar na tecla Control e manter carregado para que o meu ponto de referência não seja à outra extremidade contrária, mas seja ao centro. E assim, sempre que eu mudo ou para o interior ou para o exterior, o Scale tem efeito em toda esta extensão em volta de todo o edifício. Vou mudar novamente para a base. Ele continua a ter o objeto selecionado. Estão a ver? E agora de carregar em Control eu consigo esticar e aquilo que eu vou fazer vai ser alinhar o melhor possível com estas arestas. Não ficou assim muito bem, já estive melhor. Mas vamos agora tentar corrigir isto de outra forma. Vamos cortar agora um pouco isto, uma vez que ele está demasiado grande. E para isso eu vou desenhar uma linha em toda a volta do edifício. Ter muito cuidado ao selecionar os pontos. Portanto, verificar sempre que temos os eixos corretamente definidos. Portanto, estamos a desenhar de acordo com o eixo verde ou o eixo vermelho. Cá está. E agora com a ferramenta Eraser vou selecionar estes restinhos e apago-os. Volto para a imagem e agora sim já tenho um resultado que me satisfaz mais. O que é que vamos fazer agora? Vamos selecionar esta face e eu vou querer nesta face projetar esta fotografia. Como é que eu faço isso? Seleciono esta face, carrego no botão direito do rato e seleciono Project Photo. E agora vamos fazer um Orbit e o que aconteceu foi isto. A imagem ficou automaticamente projetada no sólido. No sólido não. Na superfície desta figura. Se eu quiser posso logo selecionar o objeto todo. Carregar no botão direito do rato e fazer Project Photo. Ele vai me dar aqui uma informação. No caso desta face os materiais já existem. Mas eu vou querer projetar na mesma. E como podem ver, nestas duas faces eu já tenho as minhas fotografias corretamente projetadas. Vamos ver agora como é que vamos fazer as restantes duas fachadas. Antes de ver como é que vamos fazer a fachada principal do edifício. Porque esta é a fachada posterior. A que dá para a plataforma de acesso aos comboios. Vamos fazer o seguinte. E esta parte é extremamente importante. Nós antes de importarmos a próxima fotografia. Será esta que é que está. Temos que rodar o objeto. E colocá-lo sensivelmente na mesma posição em que ele está na fotografia. Caso contrário não vamos conseguir projetar exatamente como nós pretendemos. Está mais ou menos. E agora sim. Faço File. Import. Seleciono a outra imagem. Faço Import. E cá temos então outra vez a minha fotografia. Temos novamente o eixo verde. As duas linhas para alinhar o eixo verde. As duas linhas para alinhar o eixo vermelho. Temos a origem do sistema de coordenadas. Mas temos aqui uma diferença. É que desta vez nós temos um modelo já feito em 3D. E que vamos continuar. E como é que nós vamos agora trabalhar este modelo? Eu vou começar por colocar a origem exatamente no mesmo ponto. Que é esta esquina. Que corresponde a esta que aqui está. Vista de outro ângulo. Vou pôr a origem exatamente naquele ponto. Ainda não está lá muito bem. Mas depois eu afino melhor. E vou então pelo mesmo método. Alinhar estas duas linhas que me definem os pontos de fuga. Vão juntar nos pontos de fuga. E vou colocá-las no seu local correto. Portanto forma a ter a imagem alinhada. Se porventura acontecer isto que aconteceu agora. Ou seja, eu deixei de trabalhar na imagem. O que eu faço é seleciono a imagem. Carrego no botão direito do rato. E seleciono Edit Matched Photo. E volto para a edição do meu sistema de coordenadas. Em função das linhas que me vão definir a localização dos pontos de fuga. Mesma coisa cá em baixo. Vou alinhar por aqui. Esta por aqui. Cá está. O edifício está alinhado. Eu consigo ver isso mais ou menos aqui. Porque estão a ver a aresta. Está sensivelmente bem alinhada. Mas pelo eixo vertical Z. Que é o eixo azul. Mas como podem verificar. Como as imagens têm tamanhos diferentes. Obviamente o nosso edifício não vai ficar alinhado pela imagem. Então como é que eu vou corrigir isto? Eu tenho que fazer mudar a escala do edifício. Para eles corrigirem em função da imagem. E isso faz-se de um método extremamente fácil. Eu só tenho que selecionar aqui o eixo azul. Selecionar não. Colocar o cursor sobre o eixo azul. Aparece-me esta seta para cima ou para baixo. E eu carregando o botão esquerdo. E arrastando o cursor para cima e para baixo. Como podem verificar. Eu estou a acertar o meu edifício pela imagem. E agora basta carregar cá fora. Selecionar esta fase. Carregar no botão direito do rato. Fazer project photo. Nesta fase a mesma coisa. Botão direito do rato e project photo. E como eu acho que esta imagem está melhor do que a outra. que tinha. Vou fazer duplo clique aqui. Carregar no botão direito do rato. E também fazer project photo. Ele pergunta-me se eu quero escrever sobre os materiais que já estão existentes. Eu digo sim. E agora se eu rodar o meu objeto. Eu já tenho três faces completamente projetadas. Falta-me apenas a última. Que está deste lado. E eu vou pôr exatamente o mesmo processo. E corresponde a esta fotografia que eu vou inserir. Vou pôr o meu modelo com uma visualização semelhante àquela que tem na fotografia. E faço a mesma coisa. Faço file. Import. Seleciono a terceira fotografia. Não se esqueçam de pôr aqui em uma etapa de foto. Import. E estamos prontos para trabalhar a imagem. Mais uma vez se coloca exatamente a mesma questão. Portanto temos que transportar os nossos eixos coordenados e alinhados por elementos desta fachada. Colocar a minha origem exatamente naquele ponto. Ainda não vai chegar lá muito bem. Mas depois eu corrijo. Quando tiver estas linhas no seu devido lugar. Este vai passar para aqui. Do mesmo modo. Vamos fazer aqui em baixo. Como fizemos anteriormente. aqui. Aqui está. E só me falta. Este outro eixo. Aqui está. E só me falta. Ficar corretamente alinhado. Cá está ele. O eixo azul está um bocadinho metido para dentro. Vamos afastar um bocadinho para fora. A minha origem do sistema de coordenadas. E cá está. E agora só me falta mudar a escala do modelo. Carregando sobre o eixo azul. Lá aparecem as tais setinhas para cima e para baixo. E afino a vista. Vamos ter aqui um problema de um elemento. Mas não havia outra hipótese. Clico cá fora. E agora. O botão direito do rato sobre esta fase. Project Photo. A mesma coisa. Sobre aquela fase. O botão direito do rato. Project Photo. E quando for visualizar. Aparece desta forma. Reparem que esta fachada. Está concebida para ser vista por aqui. Nós temos aqui uma pala. Claro que eu posso fazer também a pala em 3D. Mas também. Se não quiser. Ter esse trabalho. O que eu posso fazer é o seguinte. É. Quando eu quiser visualizar deste lado. Vou aqui a terceira imagem. Clico sobre esta fase. Botão direito do rato. Project Photo. Vou copiar. Sobre o material existente. E já tenho a imagem adaptada. Claro. Criar aqui a pala em 3D. Seria outra coisa. Mas não vou estar com isso agora. Próximo passo. Seria fazer a cobertura. Duplo clique sobre. Esta plataforma superior. Com a ferramenta de seleção. Vamos fazer um offset daqui. Para o interior. Desenhar uma linha. Daqui. E outra aqui. E agora. Ir buscar. Estes alinhamentos. Ou se calhar. Era mais inteligente. Se fizesse uma linha aqui. Pelo meio. Outra daqui. Aqui. Reparem. Eu faço uma linha. E. Espero até aparecer. Esta linha magenta. E agora. Deste lado. Basta. Unir aqui. Aqui. E agora. Com a ferramenta. Eraser. Apagar as linhas que estão a mais. E. Mover. Indicar com a ferramenta de seleção. Esta linha central. Fazer move. Clicar aqui. E agora. Para ter a certeza. Que estou a mover. De acordo com o eixo azul. Carrego no cursor. A seta para cima. Nas teclas de cursor. E faço o telhado. Eu estou a fazer isto. Um bocadinho. Olhómetro. Como se diz na gíria. E depois. Basta. Ir aqui. Aos materiais. Aqui. A roofing. Selecionar. Este material. E aplicá-lo. A todas as faces do edifício. E cá está. Tenho então. Uma visualização. Embora assim. Um bocadinho primária. Mas que me permite. Enquadrar. Por exemplo. Um edifício. Que estou a projetar. Aqui para o lado. E visualizar. Um ao lado do outro. Sem ter grandes problemas. A fazer o levantamento. deste segundo edifício. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto